Unidos em prol de uma causa importante, salvar vidas e ajudar a quem precisa. E através da doação de sangue, os policiais rodoviários do Piauí fortalecem a campanha nacional. Está acontecendo em todos os estados do Brasil, é uma campanha da PRF em alusão ao dia do combate ao câncer infantil juvenil, que é o dia 23 de novembro. A nossa campanha é durante todo o mês de novembro e ela envolve, além dessa especificamente para a doação de sangue, ela envolve também a arrecadação de donativos para as crianças assistidas pelo Lar de Maria, aqui no Piauí. As pessoas devem ajudar a PRF estar arrecadando fraldas a partir do tamanho M e também leite, leite em pó. Pode ser recebido em todas as unidades da PRF, aqui no Piauí. E essa campanha de donativos, de arrecadação de donativos, ela conta com a participação de todos os cidadãos e vai até o dia 30 de novembro. Já faz algumas semanas que a gente está recolhendo fraldas, alimentos para fazer a doação. Também essa campanha de doação de sangue, para tanto ajudar diretamente as pessoas, como também usar a instituição para conscientizar as pessoas, incentivar que elas também venham fazer a doação. E no dia 22 de novembro vai ter um evento, vai ser feito um passeio com as crianças e vai ter um evento próprio, lá na sede da PRF, na Avenida João 23. A campanha nacional, essa campanha é feita uma vez por ano, mas durante todo o ano a gente está sempre envolvido, tentando utilizar a instituição para conscientizar as pessoas para ajudar diretamente, nesse caso a doação de sangue e salvar vidas. Mas sempre a instituição com essa função social de estar ao lado da população, ajudando e conscientizando. E é nesta época do ano onde o EMOP registra uma queda de 30% nas doações de sangue. Momento de unir esforços para abastecer o maior banco sanguíneo do Estado. Conscientizar a sociedade para uma causa nobre, através de ações efetivas visando a captação de doadores. Nós estamos muito felizes que é a primeira vez que a PRF realiza essa campanha com a gente, é o mais novo parceiro nosso e é muito importante, porque o EMOP, como distribui bolsa de sangue para todo o Estado, nós precisamos de parcerias, parcerias importantes como esta, para nos ajudar a manter o nosso estoque, para ajudar a fazer essa distribuição de bolsa de sangue para todo o Estado. Muita gente na fila de espera e nosso estoque tem uns períodos críticos e a gente passa o ano todo realizando campanhas de doação de sangue, procurando captar doadores, sensibilizar os doadores, da importância de você ser um doador de sangue e doador de medula óssea.